Eu sou o Canibé, meu nome é Canibé, sou colorido e divertido, sou o Canibé. Eu canto, penso e me balanço, sou o Canibé. Eu canto, penso e me balanço, sou o Canibé. Deixa a pensa na dança, assim que se balança mexe, eu mexe pra mostrar que eu posso. Fija que dança no capuí, com toda força e faça, a boca do chão da festa, pô. Eu sou o Canibé, meu nome é Canibé, sou colorido e divertido, sou o Canibé. Eu canto, penso e me balanço, sou o Canibé. Ah, ah, o Canibé, seu amigo, ah, ah, o Canibé, seu amigo, vem tentar comigo. Ah, ah, o Canibé, seu amigo, ah, ah, o Canibé, seu amigo, vem tentar comigo. Canibé, 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 canibé. Balanço com as Dani Dança, chacoalhando a pança Venha comigo pra esta festa pop Eu sou o verganiano e danço a pop Mando samba, o seu sorriso anda nesta festa pop Eu sou o Dani Bé, eu não tenho ideia Sou colorido e divertido, sou o Dani Bé Eu quero dançar e me balançar, sou o Dani Bé Olha o passo que eu faço, venha dançar o Dani Bé Eu sou o máximo, eu sou o Dani Bé Eu sou o Dani Bé Tome,ome,ome,ome,ome,ome,ome,ome,ome Por que?